Na pegada do bebê é diferente, rapaz, tem que respeitar, viu? Pra tocar no paredão, vem com o menino, velho Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento Na hora minha mente pensa o porra de repente, imagino tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser a pura, mas ninguém é pura mesmo Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, mais carão, de 4 em 4, que tesão Vai com calma, meu coração Mano, eu viajei no tempo, quando eu vim pra celular, tava com papo, jogo certo Tentei te ligar, me conectar, nem sei qual mentira eu invento Daqui a pouco eu chego em casa, se a janta tiver fria, tu deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa pra dar um beijo na tia, esse é o bebê do momento Viajei com ela, fumando um balão, me sinto em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do crime, sou marradão Vapo, vapo na direção, vucu, vucu no civicão E deixa ela passar É câmera lenta, até vagabundo se orienta Por usar do calçadão, aí todo povo comenta Do tempero dela ter pimenta Com todo respeito, mina maribondo, te mordendo nessa bunda de fermento Na hora minha mente pensou, puta que pariu, mas que moleque maroleto Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem pra escurar, não deve ser pura, mas ninguém é cura mesmo Então viagem é de avião, mal princesa, opressão Só pra porrar pro malvadão Ela joga beijo, faz carão D4, D4, que tesão Vai com calma o meu coração Ela diz que tesão não é crime E que meu gosto não me define Eu vou botar minha blusa de time Com corte maluco, bigode infinim Muita areia pro teu caminhão Rapo, rapo do malradão O briseiro é que pressão Deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta Musa do calçadão Cê passa fã do povo comenta O tempero dela tem pimenta